Argélia. O começo do fim dos algarismos romanos se deu nas praias do norte da África. Comerciantes muçulmanos logo adotaram o 1, o 0 e companhia em seus negócios. Ao final do século 12, os numerais indianos já eram usados correntemente. E foi no movimentado Porto de Bejaia que o jovem filho de um diplomata italiano que trabalhava na Argélia assistiu pela primeira vez a aquele incrível espetáculo dos números. Quando eu fui apresentado à arte dos nove símbolos indianos, aquele conhecimento rapidamente me agradou mais que qualquer outra coisa. E eu consegui compreender aquela arte. Esse jovem era conhecido como Fibonacci e ficou tão encantado com os numerais indianos que quando cresceu decidiu levá-los para casa. Em 1202, Fibonacci escreveu um livro sobre cálculos chamado... Bom, o livro dos cálculos. Ele é hoje considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E seu livro foi uma espécie de palco para os numerais indianos. Você pode achar que isso não faria muita diferença. Mas nessa época, o capitalismo estava começando a tomar o continente europeu. O livro de Fibonacci era a leitura obrigatória. Infelizmente, as pessoas comuns se sentiam mais à vontade com os números antigos. Afinal, viveram com eles durante quase mil anos. Os antigos algarismos romanos não iriam dar vida fácil para os novatos indianos. E não era só questão de tradição. Podia-se encontrar boas razões para a predileção pelo velho sistema. O banco era uma tábua de contar. Basicamente, um ábaco com peças diferentes. Os homens que o operavam, os banqueiros, tinham de fazer o juramento de que não iriam trapacear os clientes. E se o magistrado finalmente iria me encerrar, eles vão vir e ir para o bench. E o banco vai ser rupto, que é o word for broken. E ele vai ser declarado banco-rupto, que é onde nós vamos ter o word banco-rupto. Oi. Agora, esses coisas... como eu posso comprar um pouco para ele, em qualquer lugar que isso é? Quando ele está comendo o número agora, é reassurado que ele usa o números normalmente. São romântes números, porantos. E ele usa isso abacus. Então, eu posso ver que ele está fazendo. E eu não vou comprar um pouco. Oh, bem, bem, obrigado muito, muito bom com você. Mas o que se eu fosse para um dos smartos que usassem os indianos indianos? Oi, agora, como você lhe deu para isso? Agora, você vê, isso é o problema. Você vê, como um medieval punter, eu não sei o que ele está escrito. Eu não sei o que as pessoas estavam surpreendidas. Eu quero dizer, se a minha banca começasse a manter meus contos em chinês, eu seria surpreendido. Oh, obrigado. Não tenho ideia de como você chegou nisso. Mas obrigado, de qualquer forma. Essa desconfiança se alastrou. Em 1299, a cidade de Florença acabou proibindo os mercadores de usar os novos números e contas. Eles teriam de usar os algarismos romanos. Mas nenhum número foi tratado com mais suspeitas do que o parceiro do um, o zero. Um escritor chamou o zero de um símbolo que cria confusão e dificuldades. Mas os dias do velho sistema estavam contados. Suponho que podemos culpar a boa e velha ganância humana. Os tradicionalistas que lidavam com o ábaco e os algarismos romanos nunca precisaram calcular juros de empréstimos, porque a igreja católica dizia que cobrar juros era um pecado, a chamada usura. Mas vieram as reformas, e a igreja passou a ser amiga dos negócios. E a eterna objeção cristã ao capitalismo pareceu simplesmente desaparecer. Então, nesse novo ambiente de empréstimos e cobrança de juros, quais seriam mais úteis? Os algarismos arábicos ou o ábaco? Bom, vamos descobrir. A minha esquerda, um matemática de primeira classe. A minha esquerda, um abacista de primeira classe. Então, suponho que eu lendo alguém 10 libras, em 0,5% de interesse a mês, quanto me vêm ao final do ano? Ok? Pronto? Estudio? Go! Kimmy é abacista desde os 15 anos e está usando um ábaco moderno. Mas exatamente como se fazia no século XVII, ela arredonda seus números à medida que avança nas contas. Vamos esperar que ela avance para ganhar esta disputa. Marcos está usando papel e caneta e vem trabalhando com até 12 casas decimais. Vive no norte de Londres com sua adorável esposa e três filhos encantadores. Ele não é grande, mas é muito inteligente. Ah, Kimmy has got an answer. Kimmy. Yes? What's your answer? 10.60. 10.60. Yes. So, compound interest after a year would be 10.60, and the abacus seems to have got there before the mathematician. Well, I don't want to put a damper on things, but I think that answer is actually wrong. I've got an answer of 10 pounds and 61.67, 7, 7, 6, 6, 4, 0, 3, 5 pence, to be precise. I've actually picked up the subtlety of compound interest, which is, it's a little bit each month, but it adds up, so I've got this extra 1.67 p. Para o homem de negócios medieval, significaria a diferença entre ganhar e não ganhar a vida. Talvez por isso o usuário do abacus neste desenho pareça tão pobre. Então, séculos após Fibonacci tê-los trazido à Europa, os algarismos indianos finalmente derrotaram os rivais romanos. Eles eram rápidos e versáteis, e com o 1 e o 0 à frente mostraram-se melhores no trabalho em equipe. Quando o fim chegou, bastou um empurrãozinho. Os velhos algarismos romanos estavam, enfim, na bancarrota. Mas o 1 e o 0 tinham planos ainda maiores para o futuro, que não incluíam os outros numerais. O 1 e o 0 vão sozinhos.